Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Overecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito, o objetivo é da autocura, do autoconhecimento, que através das mensagens que a gente passa aqui eu possa ampliar a minha consciência, possa me descobrir e entrar em contato com as coisas que muitas vezes bloqueiam e travam a minha vida, fazendo eu refletir e olhar as situações por outros ângulos. O tema da leitura que eu acordei na cabeça, o que que estava oculto e agora se manifesta, e agora aparece, e agora eu descubro, e agora eu entro em contato. Inclusive eu já estava com as pedrinhas aqui, porque eu coloquei pedras escuras, a gente tem a turmalina negra, a hematita e a ágata preta, que simboliza aí coisas que estão escuras, que estão nas sombras, mas que vêm à tona. E eu comecei a ficar muito inquieta e eu tive algo que foi, emergiu para mim faz cinco minutos, então eu estou até meio atordoada, porque eu nem tinha feito a leitura, já apareceu. Eu imagino que vai aparecer depois da leitura, né? Então eu vou pedir para vocês escolherem uma das três pedras. Se sentir de escolher mais do que uma, vai do coração de cada um, né? Lembrando que são leituras gerais, né, pessoal? Então pode ressoar um pouquinho mais, um pouquinho menos no seu coração. E eu acredito que mesmo se não fizer muito sentido ou não fizer sentido nenhum, algum motivo para você ter visto essa leitura tem. Porque eu tenho experiência já de algumas leituras que eu vi no YouTube, que eu fiquei muito perturbada, falando, nossa, que nada a ver. E aí passa um tempo, e principalmente quando a gente tem revelação de coisas ocultas que vêm à tona, a gente percebe que aquilo era a mais pura verdade, só que a gente não queria, não conseguia, não podia ver naquele momento, certo? Então vocês vão escolher entre essas três pedras. Eu vou tirar três cartas do Crystal Visions e três cartas do Energy. Se eu sentir necessidade, pode ser que eu tire alguma do Psyche, mas não tenho certeza, tá? Eu já deixo as cartas pré-embaralhadas e aí eu vou tirando com todas as cartas cada jogada, ok? Então eu vou deixar aqui do lado, a 2 e a 3, e vamos começar com a 1, com a Turmalina Negra. A Turmalina Negra é uma pedra de proteção, que é famosa por estourar quando tem alguma energia negativa e ela te protege, ela estoura. Eu nunca tive alguma minha que estourou, só faltava estourar agora, já pensou que eu vou... Mas é uma pedra famosa aí por quebrar, vira pedacinho, assim, pozinho. Eu já vi uma estourando, mas era de outra pessoa. Então quem escolheu a Turmalina Negra, o quanto a pessoa tem aí uma necessidade de proteção contra coisas não tão legais, não tão agradáveis, questões ocultas. A última carta é sacerdotisa. Então vamos lá. Lembrando, tá, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, a melhor maneira é o e-mail alvore.cerdavida.com, alvorecer com S, ou pelo direct do Instagram, tá? Tem pessoas também mandando mensagem pelo site, eu também respondo, tá? Eu tento responder na medida que é possível do tempo, tá? Então, é isso, vamos lá ver mais o que. O que estava oculto e agora, a partir de agora, se revela ou começa a se revelar? Tá faltando, tá, 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 tá quase pra se revelar, mas tá demorando, né? E é engraçado, porque antes de eu começar a leitura, eu fui ficando super inquieta e começou a me dar uma dor no imbigo, né? E o chacro umbilical, ele fala do eu quero, né? Então, olha, caiu a carta, eu nem vi. O quanto que, de repente, é uma situação que você quer muito, há muito tempo e que tá aí oculta, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que bonito, vamos lá. Então, o que que estava oculto e, a partir de agora, se manifesta, começa a aparecer na sua vida? Então, o quanto as pessoas que escolheram essa situação são pessoas que vêm aí um tempo com um quadro de ansiedade, de repente, até de depressão, desespero, inquietação, na qual, não sei se dá pra ver aqui, do lado de fora, lá, tava com chuvas trovoadas, tempestade, né? É o engraçado que parece que eu vejo até o cotovelo dela aqui meio sangrando, meio machucado, né? Então, o quanto que uma situação de desespero, ela existia por algo que estava oculto, que você não conseguia identificar, né? Mas, a partir do momento que você passou aqui o sexto chakra, né? Do arcanjo metatron, que é o chakra do terceiro olho. A partir do momento que você passou a ver além dos olhos físicos, né? Ver com os olhos do espírito. E isso pode ter a ver, como tem muitas pessoas assistindo aqui do canal da Patrícia, o quanto você pode ter trabalhado aí com a lei da atração, tendo mentalizado situações, visualizado, né? Então, o quanto depois que você saiu desse lado ansioso e passou a tentar ver as coisas numa perspectiva melhor, além dos olhos físicos, você consegue começar a apreciar situações na sua vida, né? Mesmo que em meio às dificuldades e a secura e a aridez, o momento que você começou a conseguir colher as flores ou a flor, né? Que estava viva, que estava possível, né? Isso muda a sua energia num ponto no qual, depois de um tempo de você ficar ali, quatro de copas, né? Meio entediado, meio exausto de olhar para o passado e para o que você tinha perdido, né? Mas aqui, é, aqui a gente vê que a taça maior está aqui e as três de trás estão menores, né? Então, o quanto que, mesmo em meio ao tédio, à tristeza, ao arrependimento, você conseguiu ver o as de copas, o início amoroso, o início frutífero, né? E aí, você vem, depois, parece que a lua aqui estava crescente, né? E aqui, a gente vem para a lua cheia, né? Na qual, vem o dois de copas, né? O dois de copas, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem um anjo, uma fada, né? Então, o quanto você, essa carta, ela é muito bonita, não sei se dá para ver direitinho aqui na câmera, né? Mas, assim, o quanto você consegue ter esse encontro amoroso, de encontro de almas mesmo, de parceria saudável, positiva, frutífera, e na qual a relação passa a ser equilibrada, né? Com o dar e o receber, porque aqui parece quase a temperança, né? Porque eles estão equilibrando aí as taças, né? E é algo que você e a pessoa que você escolheu, que te escolheu, né? Seja relações homossexuais ou heterossexuais, vocês passam a conseguir compartilhar e viver esse amor. E é interessante que, para mim, parece que o anjo, a fada, o espírito que está aqui em cima é o mesmo que o moço tem tatuado no braço, né? Então, o quanto, de repente, para isso se manifestar, foi preciso que o outro lado da história conseguisse sentir isso no corpo, né? Precisasse estar muito concreto fisicamente para ele conseguir chegar nessa união, nesse equilíbrio. E, a partir daí, a gente vem com o 10 de ouros, que fala de materialização, de solidez, de um compromisso sério, né? Que você vive na matéria, que você realmente constrói, né? E aí, é que parece que a pessoa está super integrada, né? Com o material, com os cristais, com a natureza, né? Com a luz, aqui tem um castelo ao fundo, né? Então, o quanto a partir do momento que eu assumi a minha intuição mesmo, né? Porque aqui está um cachorro, um lobo. E aí, agora, eu lembrei de um livro, não sei se as pessoas conhecem, um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, fala muito do arquétipo da mulher selvagem, né? Da mulher original, né? E o quanto que, quando a gente se distancia desse arquétipo, a gente se perde. E aqui, ela está com o lobo do lado. Então, o quanto que essa mulher, ou você, homem, que estiver assistindo o vídeo, a partir do momento que você se integra com a sua intuição, com a sua percepção, isso te deixa único, inteiro, íntegro. E aí, você consegue conquistar as coisas que você mentalizou, que você visualizou, que você teve fé, que você conseguiu acreditar, né? E manifesta essas situações amorosas ou de sucesso material, profissional, de repente. Mas eu sinto que é mais para a área amorosa. Ok, pessoal? Então, essa foi a leitura número 1 para quem escolheu a firma Lina Negra. Tá certinho. Então, vamos lá para a opção número 2, a hematita. Eu vou estar reembaralhando as cartas rapidinho aqui. E a hematita, ela também é uma pedra que fala aí de proteção, de foco. Todas as pedras, na verdade, que eu escolhi, falam de proteção. Eu até li antes de fazer as leituras o significado de todas as pedras, mas agora me fugiu total da hematita. Não sei porquê, vai ver que não é para vocês saberem. Quem tiver interesse, procura aí na internet, pessoal. Desculpa. Vamos mais uma vez. Vamos tirar três cartas. São essas três aqui. Eu não estou olhando hoje a carta de corte, mas eu dei uma olhadinha aqui na do Energy. E saiu justamente o arcanjo chamoel do terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, que tem a ver com o eu posso. Mais um cortadinho aqui. Vamos lá, mais três cartas. Eita! Parece que essa jogada também é algo que está para se revelar, mas que faltam um pouquinho, né? E é interessante que, assim, eu estou ensaiando para gravar o vídeo faz acho que uma hora e meia. E eu queria... Eu estava conversando com algumas pessoas pela internet e estava esperando as pessoas me responderem para eu vir fazer o vídeo. E algumas responderam, outras não. E aí eu falei assim, ah, eu vou começar o vídeo. E aí... Eu estou aqui, eu deixo no silencioso, né? Mas eu estou só vendo aqui que tem um monte de gente mandando mensagem para mim, eu vou responder depois. Então vamos lá, a gente sai com família feliz. O quinto chakra do arcanjo Gabriel, o anjo do amor, cavaleiro de copas, cinco de espadas e nove de espadas. Então o que estava oculto e a partir de agora começa a se manifestar, passa a ser visto com maior clareza por vocês. Mas vamos lá. Então, o quanto engraçado, né? Eu acho que tem um pouco de confusão para quem escolheu essa opção. Porque de repente me dá assim um medo, uma insegurança, sabe? Mas eu fico com a sensação que para quem escolheu essa opção, o quanto, de certa maneira, você vivia uma ilusão de uma família feliz, uma ilusão de amor, até que alguém falou para você, porque aqui a gente tem o quinto chakra, que é da comunicação, alguém falou para você e deu um tchauzinho, assim, ou tocou uma trombeta no seu ouvido, falando, olha bem, né? Será que é isso mesmo? Será que essa família é tão feliz assim? Será que tem tanto amor nessa relação? Será que você não está se iludindo? Será que você não está querendo viver uma coisa que não é real? Então, o quanto que o que estava oculto era uma certa ilusão, uma dificuldade de percepção sobre o que você estava vivendo, e não que você não possa viver uma família feliz e viver um amor angelical, não é isso. Mas o quanto que passa a se manifestar é o cavaleiro de copas aqui, e eu tenho um vídeo que eu já falei que agora eu estou na fase do arco-íris, tudo eu vejo arco-íris, né? Aqui a gente tem o arco-íris, e aqui no caminho do cavaleiro está meio arco-íris aqui, a água. Então, o quanto depois de você ver e tomar consciência dessa situação, você vai receber mensagens amorosas que podem ser externas, de fora, de outras pessoas, ou podem ser da sua própria intuição, porque aqui é um unicórnio que está brilhando em cima desse unicórnio. Então, o quanto que você recebe mensagens amorosas, e aqui, olha lá, eu falo que eu vejo o coração em todo lugar, aqui eu estou vendo um monte de coraçãozinho na crina do cavalo, né? Então, o quanto que você passa a receber mensagens de amor, um movimento de amor na sua direção, né? Conectado, Ai, meu Deus, como que é transcendente, como se, depois que você alinha os seus chakras, né? Porque aqui também parece que está arco-íris, e se a gente for pensar, os sete chakras, eles parecem as cores do arco-íris, né? Então, a partir do momento que você se equilibra, você consegue começar a receber mensagens de amor, sejam suas próprias, do contato de você com a sua intuição, ou mensagens externas, né? Pedindo para que você consiga Aqui tem os cinco de espadas, né? Mas o moço está indo embora É um anjo aqui Engraçado Essa pessoa está levando três espadas E essa daqui Está com duas espadas no coração, né? Pelas costas O quanto que o que vem à tona É o dividir responsabilidades Um ficou com três espadas, o outro ficou com duas, né? Tudo bem que esse aqui está carregando três, Mas não tem nenhuma enfincada nele mesmo E aqui a moça está com duas nas costas Mas à medida que Que ele está com asas de anjo, né? Embora numa figura mais escura Mas o quanto, de repente, essa pessoa que te feriu, que te magoou De certa maneira É difícil para a gente falar isso e ouvir isso Mas o quanto, de repente, a gente se coloca em situações na nossa vida E que muitas vezes tem relação com questões cárnicas De outras vidas De padrões e bloqueios que você ainda não viu E aí você acaba espelhando na relação com o outro Uma situação que te machuca Mas o quanto que, na verdade, essa pessoa Ela é um anjo disfarçado, né? Porque se... Ai, não fiquem bravos comigo Mas assim, se você tomou duas espadas nas costas Foi porque você ficou de costas, né? Então o quanto que eu tenho que me responsabilizar também por mim E o quanto que... Que isso pode ter a ver com questões relacionadas à comunicação Porque aqui a gente tem um pássaro, né? E aí eu lembro de uma das coisas que a gente fala em constelação familiar É que quando a gente está numa relação de casal, né? É 50% responsabilidade de cada um, né? Porque a gente é adulto Então o quanto que aqui... Acho que tem um pouco disso de cada um ficar com a sua responsabilidade Porque parece que essa pessoa aqui Esse anjo, né? Que está indo embora com as três espadas Não é que ele enfincou lá a espada e foi embora Ele está olhando, né? Ele está olhando, parece que... De certa forma ele se preocupa, né? Com isso Mas o quanto que esse foi um processo Nove de espadas Que você precisava Para entrar em contato com você mesmo Tradicionalmente O nove de espadas Ele fala de uma pessoa Muito ansiosa Muito inquieta Que não consegue dormir Que não consegue parar de pensar Mas aqui a moça está dormindo Na pedra Mas está dormindo Então assim E aí a gente tem oito espadas aqui E uma aqui Então assim O quanto que esse processo Essa situação que te feriu Ela quase foi como um processo Meio forçado Para você Dormir Mas eu sinto aqui Que o dormir não é fuga É o dormir Para entrar em contato Com o teu inconsciente Né? Porque quando a gente dorme Muitas vezes a gente sonha E... E entra em contato Com o nosso inconsciente Então o quanto que você precisava Entrar em contato Com o seu inconsciente Para descobrir Que as amarras Oito de espadas Elas estavam muito mais Dentro de você Do que fora E no momento que você vê Essa verdade O as de espadas Aquela Aquele buraco Que ficou nas suas costas É justamente O que vai permitir Você ter asas Para voar Né? E... É como se o vestido dela Que ficasse todo vermelho De sangue Mas... O quanto que talvez A dor Faça você olhar Para o amor Faça você olhar Para a vida Faça você Renascer E criar asas Talvez ainda você não esteja voando Porque a asa parece Bem transparente Né? Mas o quanto esse processo É para você voar Então assim O quanto de repente Se tinha uma ilusão De que as coisas Eram todas lindas Maravilhosas Mas a partir do momento Que alguém Ou algo Me dá uma chacoalhadinha Lá e diz Oh, não é bem assim E eu consigo Me conectar Comigo mesmo Interiormente Ou permitir Que cheguem Mensagens externas De amor Né? Eu consigo perceber Que aquelas experiências Negativas Nas quais eu fui Magoada Machucada Foram experiências Que de repente Eu mesma Mesmo que inconsciente Eu Produzi Pedir Para o universo Para eu entrar Em contato Com as minhas sombras Com as minhas dores Com os meus padrões Inconscientes E me libertar Com a verdade Desses padrões Pessoais meus E aí voar Né? E eu sinto Que depois Que você faz isso 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 daqui de cima Se manifesta Mas aí de verdade Não como uma ilusão Aí você consegue Viver o amor Você consegue Ter uma família Feliz E talvez aí Você consiga Comunicar O que você sente O que é importante Para você Comunicar Até o processo Pelo qual você Precisou Passar Para estar Nessa relação Agora verdadeira Que pode ser Com essa Mesma pessoa Ou que pode ser Com outra Ok pessoal? Então essa foi A leitura Para quem escolheu A segunda opção E eu também Não olhei a carta De corte Mas agora Eu fui ver Qual que ficou A de fundo Aqui foi Vou até mostrar Foi o as de espadas Que apareceu Que eu vi lá Junto do nove de espadas O quanto Realmente tem uma transformação As borboletinhas E como se a fênix Ressuscitasse Aqui na espada E do sofrimento E do sofrimento Florescer Sem rosas Certo? Então Opção dois Agora vamos lá Para quem escolheu A A ágata preta Que também Está relacionada A uma pedra De proteção Eu escolhi As pedras Pretas Porque a gente Está num período O vídeo vale Para quando você abre Mas quando eu estou Aqui gravando A gente está Com Vênus Em escorpião Mercúrio Em escorpião Urano Em touro Que é oposto A escorpião Então Plutão Que é o que rege O pai de escorpião Começou A andar Para frente Então Muitas coisas Inconscientes Ocultas Vindo à tona E foi por isso Que eu escolhi Esse tema E O quanto que As pedras Pretas Elas Elas Denotam O que está Escuro A sombra Oculto E que agora Começa a ser Visto Eu senti Dessa daqui Tá pessoal Então Eu já deixei Ela separada E Outra coisa Eita E agora Será Eu vou deixar Quatro Para essa opção Ah meu Deus Vamos deixar Quatro Né Até me Ah o que eu ia Comentar Né Essas três pedras Que eu coloquei Aqui Como opção Elas são pedras Que ficam Na minha Caixinha Das pedras Que eu faço O atendimento De constelação Familiar Então o quanto Que As questões Que aparecem Agora Que estavam Ocultas E se revelam Elas podem Ter a ver Com padrões E questões Familiares Né Da vivência Que você teve Em família Ou de vivências Da sua própria Ancestralidade Que você Nem sabe Nem imagina Né Mas que de alguma Maneira Agora passam a ser Libertadas Curadas Certo Então vamos lá Tirar mais Três cartas Em tese Vai que pula mais E eu sinto De deixar Vamos lá Acho que são Três mesmo Vamos lá Então Pessoal O que Estava Oculto E agora Vem à tona O quanto O que estava Oculto É que você Se concentrava Muito De repente Em questões Materiais Porque aqui A gente tem A mulher Segurando Uma moeda E esse movimento De estar Ligado Às questões Materiais Talvez fosse Um processo Mais do teu Ego Porque aqui É o anjo Da força Mas eu Relaciono Bastante Essa carta A carta Da força Mesmo No tarot E o quanto Que essas Questões Materiais Que você Queria Ter Manifestar Elas Estavam Relacionadas Às questões Do seu ego Talvez Até Esse leão Que está Bem bravo É meio Assim Vou te pegar Vou te matar O quanto Que esse movimento Ele era Muito do ego Mesmo Era até Agressivo Uma ambição De repente Desmedida Muito forte Muito intensa E isso Talvez Eu acho Essa carta Super forte Deixava Você A carta Fala Por si Própria Né Pessoal Mas deixava Você Avarento Apegado Mesquinho Né Com Um olhar Um pouco Invejoso Do mal E talvez Isso seja Até algo Inconsciente Tá Pessoal Ou que é Até Consciente Mas daí Eu prefiro Fazer de conta Que não é meu Porque é ruim A gente perceber Que tem esse lado Dentro da gente Né Mas todo mundo Tem Maior ou menor Grau Então O quanto Que essas questões Materiais E essa sua ambição Esse seu movimento Pra estar sempre Em primeiro lugar De repente Gerava uma energia Negativa Pesada Né Mas o quanto De certa maneira Você Queria se libertar Disso tudo E ter um novo Horizonte E olhar Pra natureza Pras flores Pra outro caminho Pro sol Pro campo Pra natureza Né E o quanto A chave Não sei se dá Pra ver Aqui no pescoço Dela Tá a chave Do portão Então O quanto Que a chave Ela sempre Teve com você E eu Iria além Né Esse portãozinho Aqui se quiser Se dava até Pra pular Né Porque as vezes A gente faz isso Ah Não dá Não tem como É muito difícil Se você quiser mesmo Você pula o portão E vai embora Né Mas o quanto Que as amarras Que prendiam De repente Elas Elas eram inconscientes Elas eram energéticas Né Mas o quanto Que isso Agora Fica pra trás Né E o que se revela O que vem à tona É que depois De muito cansaço De muito desespero De muito trabalho De muita exaustão Que aqui é o 10 de paus Eu consigo Finalmente É Nove de copas Eu consigo Realizar os meus desejos Os meus sonhos Né Aqui é um dente de leão Que ela tá soprando E E sobe, né Então O quanto Que aquilo Que eu desejei muito Sonhei muito Se manifesta Se realiza Seja No aspecto Do relacionamento Amoroso Né Porque copas fala Da parte amorosa Mas também pode ser Sobre conquistas Individuais E pessoais Que podem estar relacionadas Ao campo É o campo material Do trabalho Da profissão Né Mas o quanto Que esse material Ele é conquistado Com a minha essência Com o que tem sentido Pra mim Né E E o quanto Isso tudo Vem junto Com a verdade Com a verdade Com a verdade espiritual Porque aqui Porque aqui a luz Tá bem em cima Do chakra Da coroa Dele E é o rei de espadas Aqui realmente Tem uma coroa Né Então O rei de espadas Às vezes é meio seco Meio frio Meio cortante Mas eu sinto Que aqui é a É a verdade espiritual Iluminada Né Na qual Precisou ser vista Precisou aparecer Né E de repente Pra quem fez Uma pergunta Sobre as questões Amorosas Né Tá com esse foco Aqui olhando o vídeo O quanto Que essa pessoa Que vem aqui Formar o casal Com você É alguém Que traz Verdades Né Que vem Talvez não venha tão Docinho Tão romântico Mas vem trazendo O que precisa ser visto O que precisa ser dito O que precisa ser falado Né E talvez a partir daí Se consiga uma integração Entre a lua E aqui eu vejo Que é o sol Que tá atrás das nuvens Né Lua é o princípio feminino O sol é o princípio masculino Né Então a integração Dessas duas energias E de novo Isso vale Tanto pra relações Homossexuais Ou heterossexuais Tá pessoal Seria a integração De duas energias Complementares Né Mas respeitando A individualidade De cada um Aqui o nove De copas Então O quanto que O que tava oculto Né Era Era esse apego Né Negativo Até um pouco Sombrio Do eu quero Do eu quero Talvez aí Eu entenda Por que Que meu umbigo Tava doendo Tanto Né Esse Eu quero Porque quero Porque quero Porque quero Mas na verdade Você queria Era se libertar E E tá em contato Com a sua essência Com a sua natureza Né E que precisava Só um movimento Pra você Destrancar o portão Né Porque também Pular o portão Da ideia De que eu tô Agindo Errado Né Porque eu tô Pulando o portão Eu não tô saindo Pelas vias certas Pelas vias legais Mas o quanto que Isso fica pra trás Isso tava oculto De repente Inconsciente Pra você E a partir disso O trabalho Os esforços Eles trazem O teu auto amor A realização Dos teus desejos Uma unidade pessoal Que permite Você ter Uma relação amorosa Com alguém Que tá alinhado Com a verdade E que agora Se permite Ser iluminado Espiritualmente Ok pessoal Então essa foi A leitura Pra quem escolheu A opção Três Tá E é isso